Eu queria acabar com você, comunista. A gente chamou pra isso, é um golpe, isso é uma armadilha. É uma armadilha, hoje. Vamos degolar. Vou acabar com essa... A BIM tá aqui do lado de fora, te esperando. O A BIM tá aí, o A BIM. O seu A BIM tá aí, o seu A BIM tá ali do lado de fora. O A BIM CADER. O A BIM CADER tá aí. É comunista, mas usa iPhone. Toma, otário. Responde, vai lá, vai lá, vai lá. Responde agora. O mais legal é que, tipo, eu tenho o celular mais bizarro do mundo, que é um ulefone, que é o celular do exército chinês, cara. Ah, mano. É, aí deu ruim, aí deu ruim. Eu sou o único cara no Brasil que deve ter um ulefone, cara. Tá vendo? É o celular do exército chinês, cara. Não, é sério. Só pra você... Caralho, você me quebrou, eu não consigo. Não, não tem como sair dessa. Eu vou te dar um argumento melhor ainda. Eu tô mesmo invertido. Mostra na câmera ali. Não tem como sair dessa. Olha, ó, pega o ulefone aqui, cara. Pega o ulefone aqui, cara. Não tem ninguém ali, você sabe. Mas tem uma discagem direta de espionagem chinês, se você quiser passar uma informação... Não, eu vou mandar um negócio mais legal ainda, cara. Essa porra tira só de calor, cara. Que? É, pra você poder filmar as coisas militares dos outros países onde você tá usando... Caralho, olha isso, chat. ...de mandar pra China, é isso, é. Ele tem voz de calor. Ah, caralho! Vocês estão ouvindo? Não, fala bem da China, fala bem da China. China é foda, viva a China, cara. Porque vocês estão ouvindo, viva a China, é nóis, é nóis. Não, não, isso é preconceitoso. Então, thank you, não, thank you não, arigato. China, eles entendem, eles entendem o que é isso, cara. China, valeu, valeu, tamo junto aí, ó. Fala aí, fala aí, que é nóis. Xexê. Xexê, xexê. Xexê. Bruxada sinistra. Bruxada sinistra. Não. Bruxada sinistra. 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 Obrigado.